Pois bem, a proposta de desmembramento da escola técnica para a criação dos institutos federais foi através do decreto-lei federal que determinou a transferência do patrimônio e do pessoal todo das escolas técnicas vinculadas para a criação dos institutos federais. Na Universidade Federal do Paraná, a escola técnica já era constituída como setor. E aí houve também a manifestação de inúmeros professores querendo permanecer na Universidade Federal. Essa argumentação, com base na autonomia universitária, e a mobilização, que foi muito importante, a mobilização e a organização do grupo que quis permanecer. Tiraram da reitoria um compromisso de que eles permaneceriam na universidade. E assim foi feito, a reitoria de fato bancou essa posição. Além disso, nos articulamos e fomos inúmeras vezes ao MEC para garantir que esse acordo fosse mantido. E assim, teve ainda outras formas de organização, como abaixo-assinado. Acho isso muito importante, isso que de fato demarcou as pessoas que realmente queriam permanecer na universidade. A reitoria propôs, então, como os cursos técnicos todos tinham saído, a criação de novos cursos. O MEC também exigiu que não fosse nenhum curso que ameaçasse a criação dos institutos federais. Portanto, o setor constituiu-se, a partir daí, como um setor de cursos tecnólogos. Aí foi criado como gestão pública, gestão da qualidade, secretariado, enfim, outros cursos na área de tecnologia. Porém, o nível de tecnólogo que os institutos federais ainda não tinham. Mas a cisão, a separação, então, foi de fato garantida a partir da mobilização, então, dessa comunidade. De um segmento, de boa parte, dos docentes que queriam permanecer. A revelia do diretor, que o diretor estava, assim, alinhado com a proposta do MEC, da criação dos institutos federais e a saída, então, da maioria dos professores. Também foi garantida a quem eles quiseram ir e a permanência de quem quis ficar. Um pouco diferente do setor Palotina, Toledo, enfim, que também é um campus avançado, mas também criado como setor, mas eu acho que é fundamental lá que se faça também a organização e a manifestação clara e objetiva de quem, de fato, quer permanecer. Eu acho que isso tem que ser, eu acho que aqui na universidade já tem esse compromisso, o Socorro 1 já se manifestou, o próprio reitor, parece-me que já houve a manifestação favorável, a permanência desse setor. Então, eu acho que agora cabe à comunidade se organizar nos três segmentos, mais a comunidade externa, mais apoio do MEC, enfim, da sociedade organizada, em torno da defesa da permanência da universidade e desse setor lá. Mas sem a organização interna, e eu acho que essa organização interna tem que ser formalizada num documento expresso, nominado, de aqueles que têm interesse, de fato, em permanecer. E aí 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 E aí